O asfalto se confunde com o horizonte e os desafios se multiplicam a cada curva. Depressão, ansiedade, estresse, vícios, dificuldades para conciliar trabalho e família, problemas financeiros e a desvalorização da profissão. Em um país onde as estradas são a linha vital do comércio e da economia, os caminhoneiros desempenham um papel fundamental. No entanto, por trás dos volantes, há histórias de solidão e incertezas sobre o futuro. Uma pesquisa do Clube da Estrada revelou que 71% dos caminhoneiros não se vêem atuando na profissão nos próximos 10 anos. 69,6% acreditam que a profissão estará pior daqui a uma década. Por isso, o projeto Guardiões da Estrada mantém o compromisso de proporcionar apoio emocional e esperança a esses trabalhadores. No último domingo, o programa social prestou assistência a caminhoneiros em terminais de carga e postos de combustíveis em todo o país. Com o apoio de mais de 5 mil voluntários, a ação alcançou cerca de 12.500 pessoas, com doações de 5.600 refeições e 4.000 kits de higiene pessoal. Os participantes também receberam uma palavra de fé e esperança para enfrentar os desafios da vida e da profissão. Com aproximadamente 25 anos de profissão, quais foram os maiores desafios que o senhor já enfrentou nas estradas? Segurança, a própria classe mesmo, com a geração agora que está surgindo aí, que muitos usam entorpecentes, essas coisas, e fica difícil para a gente trabalhar, né? O frete baixo e combustível alto, a escassez de transporte de carga, né? Sr. Paulo, o senhor é caminhoneiro há quantos anos? Guerra de 86. Então o senhor já passou por muita coisa na estrada? Sim, muitas coisas, que eu já fui roubado na estrada, levaram meu caminhão em 86. E aí o senhor sente falta da família, de ficar em casa? Como o senhor passa, assim, os dias? Eu sinto falta, assim, dos filhos, da esposa, né? E o caminhão na estrada mesmo precisa ser a casa da gente, considero como a minha casa, porque é o ganha-pão da gente, né? É o serviço que tem de ser da gente. O caminhoneiro sofre na estrada, mas tem que pedir a Deus primeiramente. O que o senhor está achando desse evento aqui, que é voltado para os caminhoneiros, para essa classe tão importante para o nosso país? Eu acho importante esse evento da Universal, porque é uma coisa muito importante na vida do caminhoneiro. E eu peço a todos, companheiros caminhoneiros, que me enxerguem mais pela palavra de Deus. É, o que eu quero falar? Venha mais, conhecer a palavra de Deus, saber a Universal, como é que é, como não é. O jeito que ela dá muita força para os caminhoneiros, né? É a primeira vez que o senhor está aqui? Sim, é a primeira vez. Vai voltar? Sim. Se sentiu acolhido, bem-vindo? Sim, bem-vindo. Estou bem-vindo e bem-vindo. A missão dos guardiões da estrada é dar apoio ao caminhoneiro, não somente espiritual, mas emocional. Para que a carga que eles têm carregado, por eles terem sofrido muita desvalorização, que essa carga venha se tornar mais leve. Por isso que o trabalho dos guardiões é trabalho na assistência do corte de cabelo, a perição de pressão, o teste de glicemia. E também a palavra de Deus, que faz com que a alma daquele caminhoneiro que se encontra amargurado, triste, deprimido, possa ter uma carga leve e assim conseguir ir adiante. Então esse é o objetivo e a missão dos guardiões da estrada nesse ano de 2024. Uma missão que vai além de fornecer assistência prática, apoio e solidariedade, mostrando que esses heróis das rodovias não estão sozinhos em sua jornada. Amém. Amém.